Vai ser dois doubles, double fox e double falcon, double dito só que dentro do mesmo time. Roloquinhos, tem que começar o single já. É, não sei ver aí. É, é só as quatro. Mas tá. Tá tendo baron check agora. Mano, um check muito bom, o Zord muito bom ainda F-Smash. O Monaco mostrando que sabe também. Não sei com quem tá o meu controle, acho que tá com o irmão do Monaco, sei lá. A galera vem pro campeonato e não traz controle, mano, complicado. E aí, revoredo, como está? É, não sei se... É, não sei se... É verdade. Que teclado bom esse, né? Pois é, acho que acabou o baron check. Tá todo mundo satisfeito, estourou um fogo de artifício ou uma moto ou alguém aqui na frente. E acho que agora eles vão começar de verdade, eu acho. Não tenho certeza. Não, não sei se... Nossa, eles estão enrolando muito, cara. Vamos ver como tá a bracket de PM então, por enquanto. Tá, o Foca jogando com o Luke pela Winner's Semis, Joker Vito pela Winner's Quarters. Vocês querem ver as brackets? Eu passo as brackets pra vocês. Não, não sei se... Ô, revoredo, eu tô tranquilo também. Eu só tô muito cansado, cara. Eu dormi só duas horas essa noite, eu vou ficar o dia inteiro aqui. E eu sei que nos singles de Wii U vão ficar pedindo pra eu comentar, porque ninguém quer comentar, sabe? Eu acho que eu vou chegar no fim do dia e eu vou estar deitado aqui no chão. O chão parece confortável. Mas agora finalmente vai começar de verdade. Sword Funak contra Gigi Dry Bones. Double Falcon contra Double Fox. Shark finge ser viável contra um Hightier aí. O Morden tá perguntando de uma maneira bem passiva se ele pode narrar comigo aqui. Fala aí, galera. Fala aí, galera. Cheguei aqui o Morden pra dar uma ajuda aqui pro Leo, que ele tá sozinho. Eu tô sozinho, eu não gosto de ficar sozinho. Ele tá solitário. Mas é claro que a companhia do Morden fica muito melhor. Ah, eu amo. Ah, eu não apertei Enter, desculpa, revoredo. Mas tá, vamo lá. Começou aqui a primeira partida na Battlefield. Boa, revoredo. Estamos aguardando o senhor. Agora. O... Eles tão... O Sword Funak tão focando em 2x1, na verdade. Tava cada um forçando o Fox pra... Fora da LED em um lado. E agora as coisas bagunçaram um pouco. Tá o Neutron confuso. Road Jagger. É dentro de doubles. Dentro de doubles é assim. Confuso, né, cara? A gente só faz o que a gente consegue. Já era. Hashtag Mordrem Cabeludo. Tá vamo lá. Eu acho que... Mordrem simpatia SP. Meu Deus. O... Eu acho que é um problema porque... Belo Back Air. O Fox é um char melhor do que o Capitão Fall. Sim. Sem contar... Sem contar que... Double Fox é um... Uma double muito forte. É o time. Vamos combinar. Rapidinho. A gente tá... Prendindo que a gente tá comentando aqui, mas... A gente tá atualizando os Brackets, né? A gente tá atualizando os Brackets, né? E agora a gente rodou o Kid. E tal. Tá uma... Tá bem empatado o jogo. Se matou ali o Jagui, eu acho. O Jagui acabou cometendo um SD ali. O Jorge tá indo fundo atrás do Drive. Quase acertou o Kid Air. Com certeza é a vantagem. E agora o tipo do Jorge tá abrindo uma liderança assim. Ativa... O... O... O belo tech do Drive. O Jorge tá com um shield um pouquinho danificado ali. Belo Up Air. Vai matar o... O... O Smash 4 recupera rápido. Sim. É, mas o tipo do Zord agora tá com uma liderança bem... Bem palpável assim. Os dois Fox tem um kill pra frente. É. Tem que tomar um... O Dry Bone simplesmente falou... Ah, tá. Tchau. Tchau. Não gosto de ter chance. Eu vou te matar um parça. Vamos... Vamos ao Jagui. Tchau. O... O Zord e o Fonaku tá fazendo uma coisa muito inteligente. Que é quando o outro Fox tá off stage. Eles tentam criar uma situação de 2x1. Que é uma coisa que as duplas deviam fazer mais ali. O Fonaku se matou. De repente já me empatou, cara. Tava com uma liderança boa assim. E agora empatou basicamente. Depende de quem vai perder essa primeira stock. É foi o... É maldição do comentarista também. Ah, eu gosto. Gosto desse poder. Eu tava observando o... Eu tava observando a sombra do Luke aqui atrás. Meu Deus. O que que é isso? O Zord e o Lua. Agora tá na brincadeira da LED ali. Belo tech pra não morrer. Só que matou o outro. Ainda não. Vamos ver. O que que tá acontecendo, cara? Tem um save ali, mas se matou. Acho que chega uma hora assim que você tem que aceitar que o seu parceiro morresse. É. Você tem que seguir em frente. É uma boa coisa aqui. E agora é uma parte complicada. Porque o Falcon é best baller. Então ele vai ser muito bombado. E... O Falcon não é um char com pouco como não. É um char bem combista. Mas combista é que Sonic. O Opsmash ele pegou. Tá desprendendo o movimento dele. Cara, o Zord ele tá tentando dar uns rolls. Tá uns backyards aí, mas... Ele tá jogando mais safe. Matou... Tá... Olha, de repente é possível. O sonho não está morto. Eu ia falar que é possível. É bom. É... Boa conversão. A gente... Feito. Belo side smash. O Zord ficou muito puto e cortou umas barras de ferro aí. É... Meu Deus, eu tô sendo assediado pelo Joker. Ignora a minha risada de Gana enquanto o Joker me assediava com o Ganondorf. O Zord também tá com cara de quem foi dormir e ficou rolando na cama. Eu dormi duas horas só. Ele não dormiu. Eu não dormi. É... Mordem com o cabelo... Mordem... Mordem... Muitos empatia SP... Não sei porque, mas acho que ele gosta de mim. Aparentemente o Revored é fã do Mordem. Somos todos Mordem, hein? Eu também sou fã do Revored... Eu falo que eu também sou fã do Mordem, mas... Sou eu. Eu acho que a falta de plataforma atrapalha o foco. Eu acho que eu estou com um raciocínio lento demais para comentar double. É muita coisa acontecendo cara. Tem up air, tem side B, tem back air, tem frame trap, tem tudo ao mesmo tempo. O dry bones combou tudo que ele conseguiu bater, ele combou. E o Zord cobriu bem ali o frame do dry bones. Mas ele usou a plataforma ali da Smash League para montar save. O kill back air vai mandar o outro para a vala. Olha o Funak ainda está com 128% da primeira stock. Eu acho que ele não consegue segurar a stock e manter liderança por mais um tempo. O Zord. Não pode morrer. Não. É. E o Funak também morreu. A maldição né. A gente comentou que ele estava bem... Aí a gente zoou. Aí ele botou. Aí zoou. Belo tech. Ah, o dry bones e o jegui estão techando muito bem. Eu jogo bastante com os dois né. E quando eu estou jogando com eles, quando eu vou dar um instante de spike, eu já penso que eu vou fazer depois que eles acertarem a tech, porque eu sei que errar eles não vão. É chato jogar com eles assim né. É chato. É chato. Eu acho que morre. Eu acho que morre. Eu vou dar um corpus ali no Zord. Mandou outro smash só que foi mal calculado porque matou o Genki. Aí deu um smash no meu. Que foi bonito. O Zord de final está abrindo uma boa liderança cara. Jig usando ali o especial da Shumin. Nossa senhora. Nossa que crise. O que que aconteceu? É tech, é up B, é tudo. Belop nép. Desculpa se não você, gente. O FUNAC precisa jogar mais os oponentes na direção do Zord. Ele está fazendo pouco isso. 3 rolls seguidos do FUNAK ali, boa estratégia, gosto Backthrow do Zorzi, pegar stage control, nossa leu bem ali o roll Zorzi ta segurando todo mundo ai, pra jogar e já era Mas agora são 2 capitão de default Não esquece E levou Foi isso, 2-0 3 Temos mais um game pra decidir Eles não sabem disso A 2 da 0 então acabou Não Ta um A Por que que... Juro que não fui eu Mas eu não mexi nada Foram as forças da vida Desculpa gente, falha minha, to com sono Não comi Saí de casa, não comi pra caramba Sim revorei Sim revorei, do dublaria eu ganho muito fácil Hã? 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 Então vamos lá, agora vai ser na Tamsira Só que você ta buscando as casas Bem cedo pra cima Obstash, aberto, essas coisas ai Bem forte Eu queria que a gente tivesse Hã? 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 Nossa senhora Bueno! Eu nem sei como se comenta isso Eu arrancou frame ali Mandou pra cima associando o outro cara E Juzz Mandou pra cima Virou aicksimboca da parafuseta E fez gol O que você acha que é o jeito de vencer? A filosofia 13 Ah, eu sei, Rory, mas eu to fraco Rapidinho, gente, eu tenho que atualizar as coisas Vamos fingir que ainda ta morto, né? Desculpa gente, é... É muito difícil essa vida, tem que ficar parecendo as coisas Tão de volta aqui, desculpa gente, voltei Voltamos e o Zord já morreu Nossa, voltamos e os Pops tão batendo muito Eles tão com uma grande vantagem É, duas stocks inteiras É, eu ou eu, o tech errado ali O Konaku acertou o tech O Konaku ta procurando muito Esse Raptor Boost pra acabar com a stock de novo Não acertou O RG conseguiu sobreviver, usou ele e o Fair Pra ajudar no reforço Nossa, bom o frame É, lenda de Air Doge ali Tomou o download smash É, nessa partida das Foxes tem um jogo muito melhor Sim Tá, eles tão duas stocks na frente É Um, três stocks É Se o Zord virar isso, para de levar Se o Zord virar isso Eu vou começar a jogar My Little Pony Ou Neopets Que eu disse desse joguinho Neopets é o meu jogo Chama o Dede aí por mim É Tem onde volta O Zord Secou Secou O Falcon Dive O problema do 2x1 é que as vezes parece Nossa, o Zord está indo muito bem Olha quanto golpe ele está acertando com esse Você viu Você vê um dos Foxes está em 96 e o outro está em 13 E o Ultra Bonus e o Shake-In de diferença Ainda mais Foxes, cada porcento conta Não, não, não Não, não, não Mas aí Galera entregando os toques assim É Aí É É É É É É É É É